Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou Deise Costa e aqui nesse canal você aprende a fazer as suas roupas de forma 100% online e aí da sua casa. O passo a passo de hoje é uma modelagem da base da blusa infantil. Então a gente trabalha muito com modelagem adulto, vocês me pedem bastante aqui o passo a passo de modelagem infantil e hoje eu vim trazer pra vocês aqui a estrutura base que é onde a gente vai partir pra fazer outros modelos. São medidas tabeladas que nada impede que você faça também sob medida caso você vai fazer pra uma criança específica em pouca quantidade. Mas se você vai produzir peças pra vender em grande quantidade ou se você atende clientes de forma variada, seu público é infantil, não é alguém da sua família, alguém que você vai fazer uma roupa especificamente pra presentear, por exemplo, é legal você ter essa base feita em cima de uma tabela de medidas padrão, tá, industrial, pra que você já tenha pronta na hora que vai desenvolver algum modelo. Eu vou fazer essa estrutura base com tamanho de 6 anos, mas eu vou deixar essa tabela disponível no blog, o link vai estar aqui abaixo na descrição, pra você baixar e pra você ter essas medidas caso você queira fazer em um outro tamanho. Então a gente vai começar aqui usando o esquadro e fazendo um quadrado, uma linha. Essa medida aqui, ela vai ser a medida da quarta parte do busto, então vai ser a medida da circunferência do busto dividido por 4. Como eu tô usando aqui a tabela pra 6 anos, a circunferência de busto é de 64, Então dividido por 4, eu tenho aqui 16 centímetros, que é o valor que eu vou colocar aqui. Vou esquadrar. Essa altura aqui vai ser a nossa altura de cava, tá, também tem medida tabelada. E a altura de cava pra o tamanho de 6 anos é de 15 centímetros. Então eu vou colocar aqui, e eu fecho esse quadradinho inicial. Agora, a gente vai colocar a largura, que vai determinar a largura da cava, que vai ser a metade das costas, metade do costado. Na tabela, eu tenho a largura das costas pro tamanho de 6 anos de 26 centímetros, então eu tenho metade aqui, vou colocar 13. Agora, pra fazer aqui a altura da cava, eu vou calcular 2 terços da cava. Então na tabela eu tenho a medida da cava, que a gente colocou aqui, né, que é de 15 centímetros, que é essa altura aqui, do quadradinho. Vou pegar 2 terços dessa medida. O que é 2 terços? Eu tenho aqui, olha, 2 terços. Vou pegar o valor da cava, que é 15. Primeiro eu divido por 3, que dá 5. Depois eu multiplico o resultado por 2, que dá 10. Então eu marco aqui, ó, 10 centímetros, de cima pra baixo. Nessa mesma linha aqui, eu vou entrar 1 centímetro. Pra minha cava, ela não ficar tão reta, ela ficar mais curvadinha. Pra fazer o decote, eu vou pegar essa medida aqui, que vem daqui até aqui, e vou colocar 1 terço mais 1. Então eu tenho aqui, 13 centímetros. 13 dividido por 3, dá 4,3. Mais 1 centímetro, 5,3. Eu vou arredondar pra 5,5, tá? Vou arredondar pra cima, pra ficar uma medida mais exata. Então eu vou jogar essa medida pra cima e também pra baixo. Agora eu vou vir com uma reguinha curva e faço meu decote. Pra queda do ombro, eu vou estabelecer uma medida padrão de 2 centímetros pra frente, pra todos os tamanhos. E aqui, nessa linha de cava, eu vou subir 1 centímetro. Agora eu vou ligar os 3 pontos, esse aqui da queda do ombro, esse aqui e esse aqui. Se você não tiver uma régua que liga os 3 pontos de uma só vez, vai por partes, tá? Pode pegar até um prato, algum tecilho redondo que você possa fazer uma curva harmoniosa. Ou então, se você tiver a mão firme, vai até a mão livre mesmo. Vou ligar, então, esses 2 pontos aqui do final do decote até a queda do ombro. Agora, eu vou prolongar essa linha aqui pra o que vai ser o comprimento da base da blusa. Que no caso aqui é de 32 centímetros pro tamanho 6. E aí, pra finalizar a parte da frente, né, essa base aqui, eu vou marcar 1 quarto da circunferência da cintura. Que no caso aqui da tabela de 6 anos é 58 centímetros, que dividido por 4 vai dar 14,5. E aí eu ligo aqui em cima, onde vai ser a minha cava mesmo, tá? Com uma reta. Aqui, eu tenho a base, frente, infantil. Em cima desse traçado aqui mesmo, eu vou fazer as alterações pras costas e eu vou usar uma outra cor pra poder destacar. Vou começar subindo aqui em meio centímetro. Por isso que eu não comecei a base na margem do papel. Eu poderia ter dado até uma margem maior, mas aqui já é o suficiente. Então, eu vou subir aqui meio centímetro dessa linha que eu comecei aqui. Então, a base das costas, ela vai ser mais alta em meio centímetro. Tá? Então, essa daqui vai ser a linha da minha base, das costas, em vermelho. Depois que eu subir aqui, essa linha de meio centímetro, eu vou fazer o decote das costas com a mesma medida que o decote da frente, acrescentando meio centímetro. Então, se aqui eu coloquei 5,5, eu vou colocar 6 na parte de cima, que vai ser o decote das costas, tá? Ele vai ser meio centímetro mais aberto. E aqui pra queda, partindo aqui da linha do decote das costas mesmo, eu vou colocar 2,5 pra baixo. Isso eu tô fazendo uma regrinha geral, tá? Essas medidas que eu tô dando valor fixo, são pra todos os tamanhos. O que você vai ter que calcular, de acordo com a medida da tabela, aí você vê conforme a medida que você vai usar. Vou ligar, então, aqui, o que vai ser o meu decote das costas. Agora, a gente vai pensar aqui na cava da frente. Primeira coisa que a gente vai fazer é raciocinar. A queda do ombro da frente, partindo daqui, olha, da linha pretinha pra cá, são de 2 centímetros padrão para a queda do ombro da frente. Pras costas, eu vou descer sempre metade do que eu desci pra frente. Então, se eu descer 2 pra frente, vai ser 1 pras costas, sendo que eu vou partir do vermelho, da listrinha vermelha. Então, partindo aqui do meu traçado das costas, que é a linha vermelha, eu vou descer esse 1 centímetro, que vai ser a queda do ombro das costas. Nessa mesma linha aqui, de cava. Aqui. E aí, eu vou medir quanto é que deu o meu ombro da frente, porque eu liguei, né, do ponto do decote até o ponto da queda do ombro, mas eu não tenho uma medida definida, então, eu tenho que ver quanto que deu aqui. Aqui, no meu caso, deu 8 centímetros. Então, eu vou ligar o final do decote das costas nessa queda do ombro, mas eu também vou deixar com 8 centímetros. Tá? Então, eu vou ver aqui quanto que deu. Chegando na linha, tá dando 7,5. Eu vou passar até chegar à medida do 8. Não importa. Tem que bater a mesma medida do ombro da frente. Então, é bem aqui, ó. Que é onde vai ser o final da minha cava das costas. E agora, a gente vai fazer o traçado da cava das costas, mas primeiro, eu vou fazer aqui, olha. Eu vou pegar essa medida aqui, tá com 5 centímetros, que foi aquela queda que a gente deu no início aqui de 10, né? Aí, eu fiquei com 5 aqui pra baixo. Então, ó, vou subir aqui esses 5, só pra eu fechar aqui. E aí, eu vou traçar uma diagonal, tá? Nesse quadrado. Eu quero só esse retângulo aqui, tá? Eu completei só pra fechar isso aqui. Eu vou fazer uma diagonal ligando esses dois pontos aqui, ó. Essas duas extremidades. Essa diagonal, ela tem que ter 1,5 centímetro padrão pra todos os tamanhos, tá? Então, a minha cava da frente, ela vem aqui e termina aqui, porque a gente subiu 1 centímetro. Na cava das costas, ela vai vir até aqui no final mesmo, tá? Então, vai ser uma cava maior. Então, eu vou vim daqui, vou passar aqui e vou ligar aqui no final do ombro. Mesma coisa, se você não tem uma régua que liga os 3 pontos de uma vez só, vai por parte. E essa régua aqui é muito boa, da Mundial Réguas. Ela é boa pra traçado infantil, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem o formato. Essa aqui é a referência 10,55 no site, tá? Então, ela é uma régua muito boa pra decote e cava. Vocês podem ver que eu tô usando só ela aqui nesse vídeo. Agora, a gente vai ter que compensar essa subidinha que a gente deu aqui na cava da frente. Por quê? Porque quando eu subi um centímetro aqui pra traçar a cava da frente, eu fiquei com uma lateral 18,5 cm. Se eu simplesmente vir aqui nessa cava das costas e ligar aqui, eu vou ter uma cava, desculpa, uma lateral de 17,5 cm. Eu perdi exatamente esse um centímetro que subiu, né? Então, eu tenho que compensar. A minha cava, a minha lateral da frente, ela tá maior. Então, se eu subir um centímetro na frente, eu tenho que descer atrás pra poder compensar isso. Tá? Então, eu vou descer aqui um centímetro pras minhas laterais baterem. Agora sim, eu posso vir aqui, ó, no final da cava das costas e ligar na base na medida de um quarto da cintura, né? Que é de 14,5. No caso, do tamanho 6, né, gente? Então, em vermelho, eu tenho a base costas infantil. Aí, no caso aqui, é 6 anos, né? Tem que identificar aqui o tamanho. Agora, gente, tá pronto, tá? A nossa base. A gente só vai precisar guardar esse traçado pra não ter que ficar toda vez que for desenvolver o modelo retraçar a base. Então, ela vai ficar aqui e a gente vai carretilhar na outra parte do papel pra aí sim a gente conseguir alterar pra qualquer tamanho. Então, assim, a gente não vai entrar no mérito agora de desenvolver o modelo e alterar a base. Tá? O foco aqui é a base mesmo, é a estrutura inicial. Partindo daqui, você faz qualquer modelo, né? Você faz as suas adaptações. Altera ombro, altera decote, altera, enfim, faz recortes, enfim. Mas eu vou agora só mostrar pra vocês como tirar os dois moldes daqui pra isso aqui não ser mexido. Então, eu vou aqui cortar e agora aqui em outro papel eu vou fazer o quê? Carretilhar. Vou usar essa carretilha aqui pra poder fazer a marcação do molde. Aqui eu vou passar só em cima das linhas que diz respeito ao molde da frente. Tomando cuidado de não tirar o papel do lugar. Se não tiver segurança é só botar um pezinho no meio. Pronto, eu passei toda a marcação. Olha, então aqui dá pra vocês verem, né? O pontilhado, que é o contorno do molde. É só vir aqui agora e cobrir. A mesma coisa eu vou fazer pro das costas, só que agora eu vou passar a carretilha em cima das linhas que correspondem ao molde de trás, né? No vermelho. A única linha em comum aqui é o centro. Pronto, aqui também é possível ver a marcação carretilhada, né? Então, é só vir aqui agora e cobrir. Aqui eu tenho costas, seis anos. Agora sim eu posso cortar e em cima desse traçado aqui eu desenvolver qualquer modelo de peça infantil. E se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários pra mim e me conta o que você achou do vídeo de hoje. E aí Então,